Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melúcio, que é o Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é Alanius Evoluído aqui. Exatamente, rapaz, estou aqui com o meu querido Alanius Evolution, porque nós temos que falar justamente deste evento maravilhoso, cara. É Evo 2021 que está acontecendo aí, e este próximo fim de semana o bicho vai pegar, galera, porque nós teremos aí as finais norte-americanas E também temos um tweet da Evo, oficial aí, sabe, com informações acerca de conteúdo novo que vai sair aí durante o Top 8. E é sobre isso que a gente vai comentar com vocês, entre outras coisas também. Então, se você está curioso, dê seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a edificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alanius. Cara, antes da gente entrar num assunto propriamente dito aqui, eu preciso comentar e parabenizar os nossos queridos amigos aí, Conqueror e Killer Shinnok, pela atuação deles na última Evo que teve, né, nesse primeiro final de semana, que no mês de agosto são dois eventos principais, né. O primeiro já passou, que foi no último fim de semana, né, que a gente teve ali as finais da América Latina e tudo, e agora a gente vai ter a norte-americana. A gente acabou perdendo um pouco o timing de comentar sobre isso, porque eu estava viajando a trabalho, então não deu pra gente poder gravar esse conteúdo. Mas, aproveitar aqui, né, Alanius, pra poder deixar aí os parabéns pra esses dois grandes jogadores e todos os brasileiros também, e outros participantes de outras regiões que participaram, porque foi foda, mano. O Alanius foi comentando comigo aí o que que tava rolando lá, eu consegui ver algumas lutas no momento ali, mas depois eu fui conferi-las, e foram fodas demais, mano. Killer Shinnok e Conqueror jogaram muito, então, de parabéns, né, Alanius. O Conqueror dominou desde o começo, né, o cara mandou super bem ali. Agora, eu falo pra você que o Shinnok, cara, eu tenho acompanhado, né, a gente tem acompanhado, na verdade, assim, os últimos campeonatos que ele tem participado e tal, e nesse, ele jogou muito mais do que nos anteriores que eu vi. Mas ele jogou muito, umas viradas impressionantes ali, o cara, tinha uns momentos que ele parecia, ó, é até estranho fazer a comparação ali, ó, pra quem pode pensar, mas em alguns momentos ele fez umas viradas que me lembrava o Daigo Mejara jogando o Kai. Sabe aquele lance de sendo quase não ter vida ali, ó? E o cara tá com quase metade da barra de vida, e ele foi lá e deu um pó e virou, sabe? É muito louco, assim. Então, os dois de parabéns, sabe? Jogaram muito, 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 muito. O Shinnok me deixou impressionado. E com isso, cara, eles garantem uma vaga na grande final em Las Vegas, que vai acontecer em novembro. Vou até trocar a nossa tela pra vocês verem aqui, ó. Porque o esquema da EVO 2021 é isso, ó. A gente tava tendo o Community Series em julho, entendeu? Que eram diversos eventos aí, campeonatos que estavam acontecendo. Nós estamos tendo agora esses eventos principais, nesses finais de semana de agosto. Tivemos no passado e vamos ter o agora, entendeu? Com final norte-americana e tudo mais, pra poder definir ali os outros que irão integrar as finais que vão acontecer em Las Vegas e o evento de Las Vegas, ó. O EVO 2021 Showcase, 27, 28 de novembro e tudo mais. Então vai ser muito da hora. E neste final de semana agora, o bicho vai pegar, como a gente disse no início, porque a gente até separou aqui as brackets pra vocês verem, mano. A gente tá aqui no site do Smash DD, onde a gente tem aqui toda a pool, todas as pools, na verdade, com os jogadores que irão participar e tudo mais dessa etapa norte-americana agora, no próximo fim de semana da EVO. E vai começar no dia 13 de agosto, que vai ser na sexta-feira, e o Top 8 vai acontecer no sábado, pra quem quiser acompanhar aí e tal, já ficar informado, né? E, Alânio, se liga só nos jogadores que estarão participando desse negócio, cara. Sonic Fox, Rewind, Scar, temos Ninja Kila um pouco mais abaixo aqui, o Combat, o Semiji, Hayate, Honey Bee... O Tweed ali, ó. Aonde? Na bracket do Honey Bee. É, o Tweed aqui no comecinho, é verdade. Eu não vi na hora que eu olhei pro Honey Bee e tal, acabei não lendo o nome do Tweed. Então, assim, são nomes fortíssimos que irão se enfrentar e vai ser da hora pra caramba ver essa galera remando até o Top 8. Tem até o Perfect Legend aqui, cara, que rolou uma treta aí dele com o Sonic Fox recentemente, de novo, entendeu? A gente sabe que teve a treta lá do 13 a 0, vocês lembram muito bem, né, do Mortal Kombat X, e eles deram uma tretada recentemente aí, a gente não tá por dentro de todas as informações, mas rolou, se vocês quiserem saber mais, é só ir no Twitter dos caras lá pra poder sacar esse negócio. E promete, cara. Sobre essa parada do Perfect Legend aí do Sonic Fox, se vocês olharem aqui nessa pool específica dos caras aqui, ó, Sonic Fox tá aqui, Perfect Legends tá aqui, ó. Eles têm a chance de se enfrentar, se tudo der certo, né, na semifinal da pool deles, cara. Imagina, depois dessas tretas que tão rolando, os dois vai se enfrentar aqui de novo. Eu juro que eu quero ver isso, véi. É um pouco de maldade da minha parte, mas, mano, eu quero ver essa treta, véi. Perfect Legend, da primeira vez ali, eu gostava pra caramba dele, sabe? Ele jogava, quando eu vi, jogava Dead Or Alive. E o cara, mano, jogava muito, tal. Feio campeão aí também, jogando de Kong Lao no Mortal Kombat 9, na Evo. Falei, caramba, né, mano? Aí teve a treta lá dele com o Sonic Fox e tal. Zoou o Sonic Fox, tomou um pau. FT10 levou 13 a 0. Quer dizer, é brabo, foi brabo isso daí. Foi bom demais, véi. Hora de ele ficar na dele de novo. E aí, cara, não para por aí, galera. Além dessa etapa norte-americana que o bicho vai pegar, como a gente falou, nós teremos novidades também, cara. Eu não sei se vai ser durante ou depois do Top 8 e tudo mais, mas aqui agora, trocando a tela novamente, nós tivemos esse tweet da galera da Evolution, entendeu? O Alanis até tá em cima aqui, mas tá da tradução. Tá tranquilo, não tem problema não. Onde eles mencionam aqui, ó. Certifique-se de sintonizar no Mortal Kombat 11 Ultimate Top 8 neste sábado, pois também teremos um clipe de estreia mundial do próximo filme do Mortal Kombat, que é o Battle of the Realms e tudo mais, né? O Mortal Kombat Legends. No Top 8, durante o Top 8, eles vão ter um clipe exclusivo pra gente do filme, entendeu? Não revelado ainda. Ou seja, é mais conteúdo pra gente poder trazer aqui pra vocês, entendeu? Vai ser bem legal, vai ser bem interessante. A gente tá bem hypado e animado pra esse filme. E aqui eles liberaram uma imagem que eu acho que a gente já viu, inclusive, em trailers do Battle of the Realms, entendeu? Com os personagens do lado de Outworld aqui. Fortes emoções, cara, nesse final de semana aí. Eu até tava vendo uns comentários de algumas pessoas aqui nesse tweet, cara, falando sobre eles. Pô, será que vai ter alguma novidade do Mortal Kombat 11 em termos de patch, conteúdo extra e tudo mais? Não vai, galera, não vai, cara. Eu gostaria de acreditar, gostaria muito mesmo, de verdade. Mas não vai, cara. Não vai rolar conteúdo extra nem nada disso não, gente. Depois daquele comunicado deles, eu acho que não tem como, sabe? Só se eles surpreenderem a gente de uma forma muito agressiva, assim, tipo... É, olha só, a gente tava enganando vocês. Toma aí, pá. Vocês pediram. Nós ouvimos. Tamo consertando o jogo. Não vai, né? Não custa sonhar, mas é só sonho, tá? Eu acho que não é por aí, não. Infelizmente, aquele anúncio deles pareceu sério demais. Esse seria um ótimo momento pra eles fazerem isso, sabe? Sim. Seria um ótimo momento. Seria uma alternativa muito interessante pra cair na graça dos fãs mais ainda. Pois é, mano. Então, galera, não elevem as expectativas pra alguma novidade de Mortal Kombat 11, pra não acabar se frustrando, entendeu? Bora só curtir essa Evolution mesmo, que vai ser foda. Do último final de semana aí, da etapa da América Latina aí, com os nossos queridos brasileiros se apresentando lá. Foi da hora pra caramba, mano. E agora a gente vai ter esse norte-americano também, pra gente poder curtir. E conteúdo novo de Battle of the Realms, que nós, com certeza, iremos trazer aqui no canal pra vocês. Então, comentem aqui embaixo agora as suas expectativas pra esse evento da EVO do final de semana. O que vocês esperam da EVO etapa Las Vegas, que vai acontecer também em novembro, cara, que promete também fortes emoções aí. Vamos ver. Quem sabe a gente vai ter a novidade até de jogo novo da Netherrealm ali. Vai saber? Deixa aqui embaixo as suas expectativas, então. A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês. E não se esqueçam, novamente, deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos cantar por aqui. Um beijo, ó. Gostou, seus dois, mulher, do pincho esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.